Pais reclamam da demora em atendimento no Hospital da Criança durante o fim de semana. Tema para a Sara Medeiros, só para a gente encerrar o balanço, hein Sara? Pois é, Sérgio. Os pais que procuraram atendimento no Hospital da Criança nesse domingo enfrentaram dificuldade e relataram demora no atendimento. A gente inclusive tem esses relatos. Vamos acompanhar. Olha, dentro do hospital, só botar o solo da criança. A gente não tem um leite. E a criança precisa de um leite para botar o solo. E não sei. Desde o solo. Não, tem muitas crianças que recebem medicação no colo da mãe. E a mãe fica com a criança. Aí não. Aqui não. É só aqui, que é assim. Porque no São Isabel você entra, seca na cadeirinha, medica e a criança não atende mais. A criança somente para a criança. O que aconteceu é assim. O que aconteceu é que a mãe não era perfeita. Dessa forma, o clonão não estava restrito. O clonão do São Isabel estava restrito. O que aconteceu é que a gente não tem I. Não, não tem nada não. Nós é mãe e eles são criança. Nós ainda é muito a dor, quando a mãe vai citar as crianças. Tá aí, Sérgio. Segundo o relato, né, desses pais, a espera chegou a 12 horas, até mais, pelo atendimento. A gente entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde para saber o que aconteceu. A gente recebeu uma nota. Inclusive, a gente até ouviu aí o relato de uma funcionária explicando que o Hospital Santo Isabel estava com o atendimento pediátrico restrito. E a nota diz o seguinte, Sérgio. Que, considerando que neste fim de semana, a restrição no atendimento em outras unidades hospitalares que compõem a assistência pediátrica em Sergipe, o Hospital da Criança registrou mais uma vez uma alta procura. Mas que não houve restrição em sua porta. A porta continuou aberta, recebendo todos os pacientes. E que todos os pacientes graves receberam atendimento prioritário. Pacientes classificados com menor risco tiveram tempo de espera maior. A superintendência do Hospital da Criança vem orientando a esses pais ou acompanhantes de crianças classificadas com menor risco sobre o tempo de espera ou para que eles busquem outras unidades, as unidades básicas. O Hospital da Criança informa ainda que estava com a escala completa com cinco médicos na assistência à população, Sérgio. Pois é, inaceitável absolutamente essa espera toda. Missão cumprida, Sara? Missão cumprida, Sérgio. Até amanhã.